Segunda-feira de trabalho eu tô aqui ó na minha roça e hoje o dia é de regar eu esse fim de semana tive umas coisas da família para resolver não vim aqui no sábado nem no domingo pessoal regou aqui para mim hoje segunda-feira é dia de regar aproveitando que eu vou regar que eu quero fazer pegar umas mudas de couve manteiga que aqui tem muita plantação de couve e plantar também aproveito que vou regar né rego junto esse tequinho de canteiro aqui esse meu primeiro canteiro onde eu plantei a couve high crop sobrou um teco dele vou encher ele de muda de couve manteiga e aproveitar regar tudo de uma vez e vocês me acompanha vamos lá te convida a seguir nosso instagram em arroba agronossos estamos juntos lá no instagram quem puder dar aquela força é muito bem vindo e os apetentes tudinho aqui para nós regar mostrar aqui a mangueira que eu vou regar é uma do bico pequeno tá meio sujo que eu vim trazendo ele dali mas assim que eu molhar o lavo e mostro para vocês esse bico de mangueira aqui também que é muito bom aqui por enquanto eu não tenho os expressores tem umas idéias de montar nossa roça aqui com talvez um gotejamento alguma coisa assim diferente para mostrar para vocês né o sisteminha mas enfim isso só mais para frente por enquanto vamos no que a gente tem aqui para trabalhar aqui ó a plantação de couve dele tá vendo tem bastante couve ali atrás tem a couve do seu joão que é onde eu vou arrumar umas mudinhas para plantar na minha roça bora lá e aqui tá o talhãozinho de couve manteiga do seu joão tá ali colhendo bom dia seu joão tudo bom com você olha colher umas duas aí boa posso ver o tamanho do massa que o senhor colhe aí seu joão é que eu vou fazer uma aqui caprichadão boa ó só esse quantos canteirinho tem aqui seu joão 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 canteiros de couve manteiga vocês vão ver o tanto de muda que se pode tirar de 11 canteiros ó ele tá colher ele já vai tirando ó e jogando aqui tá que essas daqui já vou levar para plantar lá tenho dessa couve para vender para vocês chama aí o contato tá na descrição só chamar aqui eu mando para vocês aonde for ó esse aí é o máximo boa covinha aí ó delícia em tá com cheiro gostoso boa da carne moída boa seu joão aqui ó então deixa eu colher aqui vou mostrar para vocês um pezinho com muda ó tá vendo também aqui ó arranca uma duas outra aqui ó três é esse aqui deu três eu tenho umas miúdas aqui do lado mas nem vou tirar mas é assim você planta ela vai brotar essas mudinha aí você tira e vai enchendo sua roça oi seu joão rapidão ela vem rapidão né desbrotou ela rapidão te dá bastante mundo pegar um pouquinho pra encher um restinho de canteiro que eu tenho ali seu joão é que tá na pontinha lá e tá cantando até de muda boa prontinho tirei aqui umas mudas acho que deve ser o suficiente para aquele restinho de canteiro umas grandes outras pequenas outras cansadinha aqui que já tem uns dias que tá na terra aqui vou chegar lá e plantar e no futuro nós vamos mostrar para vocês como é um manejinho fácil simples e que dá muito certo na roça é a curva de manteiga não gasta muito nada não gasta né senão aí ó bora lá plantar de volta aqui a nossa roça colocar o tripézinho aqui e mostrar para vocês eu deitar um pouquinho a câmera aqui que é nesse restinho de canteiro que nós vamos plantar essa curvinha que eu trouxe acho que é pouco hein achei que ia ser o suficiente mas acho que é pouco eu pego ó essa daqui por exemplo é um tipo que eu mando para vocês vai chegar bem assim ó cansadinha faz uns dias que estava ali na terra eu peguei cheguei vamos tentar pôr a câmera aqui pertinho aqui ó mesmo ela estando assim chega põe na terra aperta um pouquinho deixa ela vai crescer vamos ficar de olho essa é a primeira que a gente plantou vamos ficar de olho como vai ser o desenvolvimento dela e das demais também né deixar o espaçamento eu risquei aqui quem acompanha nós e outra plantação um dois aqui dá um dois palmas e meio vai é uma da outra ó essa é outra cansadinha também ó vamos que vamos e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza. Valeu Zé Paulo Falou Ligando pros caras E aí E aí Será que eu me sujei? E aí E aí